Fala é geral esse canal vlog do bonfim e no vídeo de hoje será um tutorial de como você jogar nintendinho nintendo 8 bits no seu ps2 via usb primeiro amigos vamos precisar baixar um pack na internet que eu vou disponibilizar esse mesmo pack aqui é o link na descrição do vídeo é um emuladorzinho e alguns joguinhos nele vocês vão na raiz do seu pendrive do seu hd externo e colocam na raiz dele arrasta ou copia e cola pronto arrastou copia ou colou vocês vão precisar do laut elf instalado no seu ps2 no seu memory card do seu ps2 ou você vão poder ter que usar o laut elf no formato cd se você ainda não possui o laut elf instalado no seu memory card direto o link vai estar aqui também na descrição do vídeo de como você é instalar esse programinha no seu memory card vamos para o ps2 agora temos aqui no playstation vem aqui em laut com x ele vai abrir o laut elf lembrando que esse laut elf instalado no memory card o tutorial vai estar o link na descrição do vídeo quem não souber fazer vem aqui bola vem mais bola e aqui nem a faixinha do mês que a gente baixou o pep também vai estar o download na descrição do vídeo e aqui no verdinho fc clica com bola aqui já no emulador você vão vocês vão ter que apertar o botão x para poder executar vem mais botão x vem aqui na pastinha nés e vem jogos e aperto x botar aqui um joguinho que eu gostava muito era ionóide um jogo que eu gostava muito vou botar aqui para vocês ninja gaia é um clássico todos os jogos aqui são um clássico praticamente mas esse aqui é um dos melhores eu joguei muito na minha infância é difícil que sou o cão quem gostou não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais o canal poder crescer e poder trazer mais vídeo para vocês muito obrigado a todos que assistiram até o final e até a próxima e bom jogo em fui